Bom pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema que é o seguinte. E antes de eu entrar no primeiro assunto quero fazer uma observação sobre esse primeiro tema. Quando eu trago essa discussão, eu não quero dizer com isso, muito menos a figura que levantou essa observação, que é o chefe da espionagem na Rússia, que a Ucrânia está transitando de um estado de governo independente, governo soberano, governo autônomo para uma condição de uma administração colonial. O que está sendo colocado aí é que a Ucrânia aprofunda a sua submissão. Não é uma transição de um regime independente para um regime tutelado, é um aprofundamento da tutela. Não é agora que a Ucrânia terá uma espécie de administração colonial. Agora a coisa fica ainda mais visível. Se a gente vai fazer uma observação sobre a submissão da Ucrânia, a gente deve voltar até o episódio do Eur Maidan. Quando ocorreram aquelas bagunças políticas orquestradas de fora para dentro, levando ao poder grupos que transformaram a Ucrânia em uma ferramenta da OTAN dos Estados Unidos, muito embora não seja um membro da OTAN, é lá atrás que se encontra a semente desse processo. O que a gente está vendo aqui é talvez uma das etapas finais ou mais vergonhosas desse processo, que é os Estados Unidos quase que diretamente colocando quase que administradores seus no poder, sem o menor disfarce como o processo eleitoral na Ucrânia. Então a coisa torna-se ainda mais vergonhosa, ainda mais apelativa. Então eu preciso fazer essa observação para que não se pense que é a transição da Ucrânia de um contexto de independência para submissão. Não, é um contexto de muita submissão para mais submissão ainda. Aí eu coloquei uma fotinha meramente ilustrativa, que eu sempre trago essa foto aí vez ou outra para ilustrar a situação da Ucrânia. Trago a seguinte matéria. O chefe da espionagem da Rússia afirma o seguinte, os Estados Unidos estão moldando a administração colonial na Ucrânia. E agora quase que oficialmente. A gente quer essa figura aqui, aquela figura lá, aquela figura colar e... Isso já acontece? Sim, mas de maneira direta é cada vez mais descarado. O fracasso do governo Zelensky, a sua base, as forças que lhe dão apoio como uma ferramenta eficaz da OTAN, dos Estados Unidos, faz com que esse governo tenha cada vez menos credibilidade e cada vez menos força, de forma que quanto mais fragilizado estiver, maior será a possibilidade de controle direto, até para que a margem de erro dentro do projeto que a OTAN se propõe, que os Estados Unidos se propõem, seja ainda menor. Até porque essa base do governo Zelensky, conforme a coisa vai saindo de controle e vai dando errado, o pessoal vai perdendo o rumo e vai criando um caos completo. O que a gente enxerga hoje dentro do governo Zelensky? Atrito entre setores políticos, atrito entre setores militares e políticos, uma pane no fronte, discordâncias das mais variadas, brigas públicas, vários e vários escândalos de corrupção que foram muito mal encobertos. Inclusive, um dos elementos de controle sobre o governo Zelensky que é esse elemento da corrupção. Letrinhas vermelhas. Trago dois pontos. Começo pelo primeiro ali. Os Estados Unidos estariam pressionando o Zelensky a exonerar funcionários, dezenas de funcionários, o que significa ainda mais obediência. Nem toda a obediência que o Zelensky apresentou até agora é suficiente para que os Estados Unidos possam garantir que não vão fazer mais mudanças. Até porque os sucessivos erros e as sucessivas bateções de cabeça do governo Zelensky estão levando os Estados Unidos a cobrarem ainda mais obediência. Até porque quanto mais desesperado o pessoal fica, maior é a probabilidade do projeto entrar em colapso completamente. Por isso os Estados Unidos colocando figuras da sua mais alta confiança para que o projeto saia exatamente como os Estados Unidos querem. E, na verdade, isso não é benéfico para a Ucrânia. O sucesso do projeto na Ucrânia não significa o sucesso da Ucrânia. Significa a eficácia da Ucrânia como ferramenta contra a Rússia. Mas, desde que a ferramenta cumpra a sua função, ela pode se desgastar até o final. Depois descarta a ferramenta e busca uma outra. Então, o sucesso do projeto na Ucrânia não significa o sucesso da Ucrânia. Muito pelo contrário. A função da Ucrânia é oferecer problemas à Rússia. Isso além de criar um cenário de crise que está sendo capitalizado por vários setores financeiros. Mas uma das funções da Ucrânia é oferecer dano à Rússia. Desde que ela consiga fazer isso, não é necessário que a Ucrânia mantenha ou cresça como nação ou se organize, entendeu? O objetivo não é esse. Não é melhorar a vida do povo ucraniano. É fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia. Letrinhas azuis. No lugar desses funcionários exonerados, seriam colocados funcionários que juraram lealdade ao projeto dos Estados Unidos. Uma lealdade ainda maior do que aqueles que no governo Zelensky se encontram. Ou seja, como eu disse no início, o nível de submissão aumenta ainda mais. O que torna ainda mais vergonhoso o processo que acontece na Ucrânia, que é um Estado sem qualquer autonomia. Até porque, com a falência do projeto Ucrânia, muitas figuras na base política, no governo, no Estado ucraniano, podem pensar em negociar com a Rússia, já que a coisa pode sair completamente de controle. E aí os Estados Unidos cortam essa possibilidade, colocando figuras da sua mais alta confiança, figuras profundamente obedientes. Letrinhas azuis. Os Estados Unidos querem a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos como primeira-ministra, ou seja, a representante ucraniana que fica nos Estados Unidos como a primeira-ministra, ou seja, a figura que está sempre em contato com os Estados Unidos. E figuras que estudaram em universidades ianques, universidades estadunidenses, nos cargos ministeriais, nos mais variados cargos ministeriais. E, claro, essa primeira-ministra, além de ser embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, ela também estudou em uma universidade estadunidense. O que significa o quê? São figuras que são adestradas pelos Estados Unidos. Falei em algum momento, aqui em algum dos vários vídeos que eu já fiz, e isso recentemente, que pelo mesmo local de formação que passou a atual opositora do Nicolás Maduro, opositora eleitoral política do Nicolás Maduro, também passou a Alexei Navalny, que é o ativista opositor do Vladimir Putin. Ou seja, são centros de formação de figuras obedientes aos Estados Unidos. A opositora do Maduro na Venezuela e o ativista opositor, agora preso na Rússia do Putin, que são figuras formadas pelos Estados Unidos para cumprirem um papel. E aqui, querem na Ucrânia, figuras ainda mais ao gosto dos Estados Unidos. Por isso que fala-se, o chefe da inteligência fala em uma administração colonial. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos ameaçam publicar um dossiê que comprova a corrupção do círculo próximo do Zelensky, inclusive do próprio Zelensky, se ele não obedecer essas normativas. Lembrem vocês... Normativas não, essas imposições dos Estados Unidos. Lembrem vocês que um pouco antes do conflito começar, um pouco antes das operações russas começarem na Ucrânia, quando o conflito não tinha começado, veio à tona os Pandora Papers. Acho que são os Pandoras. Os Panama Papers são outros. Acho que são os Pandora Papers. E nesse conjunto de documentações que provavam vários processos ilícitos e obscuros de várias figuras no mundo inteiro, apareciam ali figuras ucranianas. Então, ali o Zelensky estava exposto. Isso um pouco antes do conflito começar. A exposição desse material era uma ameaça. Ao meu ver, já era uma ameaça ao governo Zelensky. Ou você topa ser uma ferramenta dos Estados Unidos, uma ferramenta da OTAN, ou se não, politicamente você está acabado, está liquidado. Pode ser até preso, e assim por diante. Aí, um pouco depois, a Ucrânia topou esse processo. O processo de tornar-se uma ferramenta num conflito contra a Rússia e está onde está. Agora volta essa questão do dossiê. A inteligência russa, ela levanta o fato de que, se o Zelensky não cumprir, ele vai ser completamente destruído. O que não é muito difícil, dado todas as sujeiras que o Zelensky tem aí, e a sua base também tem. Vamos continuar na Ucrânia. Falando de Ucrânia, Rússia e assim por diante. Trago a seguinte matéria. O secretário-geral da OTAN condena o ataque da Ucrânia à Donetsk, região que antes compunha a Ucrânia, mas que decidiu, através de referendo, fazer parte do Estado russo. Por quê? Porque subiram ao poder no Euromaidan grupos que começaram a atacar pesadamente a região do Dombás. Assassinando pessoas, violentando pessoas, regime de ataques constantes, a pregação de uma ideia, seja lá o que isso signifique, de pureza racial ucraniana, todo esse tipo de quinquilharia política, de lixo, do esgoto político ucraniano, veio à tona e subiu ao poder no Euromaidan e várias regiões ucranianas com presença étnica russa foram atacadas por esses setores. Justamente por isso optaram por não mais fazer parte do Estado ucraniano e sim fazer parte do Estado russo. A Crimeia, logo depois do Euromaidan e Lugansk, Donetsk, mais recentemente. Mais recentemente já faz tempo porque o conflito já está rodando há mais tempo, mas foi mais recentemente esse processo. Não sei se eu li o subtítulo, mas se eu já li, eu leio de novo, se eu não li, vou ler agora. António Guterres condena veementemente todos os ataques contra civis e infraestrutura civis. Ou seja, aquilo que a gente comentou há um tempo atrás, de que a OTAN tinha colocado como diretiva defender-se quando possível, defender-se o melhor possível e atacar quando possível, civis, prática de terrorismo contra civis. É justamente o que a Ucrânia está fazendo. Na impossibilidade de responder contra militares russos, ataca civis. Agora russos, porque a região decidiu fazer parte do Estado russo. Antes Ucrânia, agora Rússia. Letrinhas verdes. O ataque matou 27 pessoas na região que agora faz parte do Estado russo e já que a própria população decidiu. Lugansk, Donetsk, região do Dombás, Zaporizhia, Kershom, e Kriméia já tinha sido anteriormente. Aí continuo na mesma discussão, na mesma matéria ainda sobre esse ataque ucraniano. Mais um ataque teve dias atrás, discuti também com vocês, o ataque contra civis em Belgorod, que foi um ataque deliberadamente contra civis. O foco foi atingir civis, isso faz do processo algo muito mais grave. Não que matar civis seja correto, isso não é. mas quando é um ataque a um local militar que os civis são atingidos como no rebote do processo, é uma coisa. Agora, quando o alvo são civis, aí muda muito de figura. Aí já se consolida o quê? Um ataque terrorista. Letrinhas azuis. O governo local destacou o uso de projéteis de tipos fornecidos pelos Estados Unidos, o que implica diretamente a OTAN na morte de civis. Isso foi denunciado pela Rússia. Letrinhas vermelhas. A Ucrânia segue a estratégia sugerida de defesa ativa. Isso estava num artigo do Atlantic Council, Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, e também apareceu na fala de um comandante que eu discutia dias atrás, falando sobre defesa ativa, que é o quê? É defender o que tem e atacar quando possível o território russo, que é o que eu coloquei ali. Retranca, segura o que tem, mas ataques com foco em civis. Claro, o texto do centro de estudos da OTAN, do Atlantic Council, ele não manda atacar civis, ele disfarça. Quem admite que está atacando civis para levar desordem para dentro da Rússia é a Ucrânia, embora estejam usando o mesmo termo defesa ativa. Vamos continuar aí na região, vamos continuar na Europa, vamos falar um pouco ainda sobre essa questão de Rússia, OTAN e assim por diante. Olhem essa matéria aqui sobre a Lituânia. A ministra da Economia da Lituânia, a Ausrine Harmonait, ela fez um apelo aos cidadãos para que financiem a indústria de defesa do país, dizendo-lhes para investir em tanques em vez de manter as suas economias. O que está sendo colocado aqui? A proposta de uma economia de guerra, que é o que eu discuti com vocês aqui nos últimos dias. Transformar a Europa de um território voltado para o seu desenvolvimento, desenvolvimento das suas aspirações econômicas, culturais, políticas, sociais, e assim por diante, em um território devotado a seguir uma agenda, um projeto de guerra da OTAN. Essa tragédia que a Europa vive. Então, essa proposta é uma proposta cristalina. Quando a gente vê lá o comandante militar da OTAN, o holandês, o Rob Bauer, falando que a Europa deve, já deveria estar em economia de guerra, e a gente vê essa proposta, é justamente de que você está falando. Vamos voltar todo o nosso esforço para atingir um certo objetivo, que é levar à frente o projeto da OTAN. Que o projeto da OTAN é, repito, sempre, um projeto das oligarquias financeiras britânicas estadunidenses. Ou seja, isso não é do interesse da Lituânia, assim como não é do interesse dos mais variados países da Europa continental. Letrinhas verdes. Líderes da OTAN têm sugerido que a Europa adote uma economia de guerra contra a Rússia, inclusive a mídia andou falando aí que já estaríamos num processo de escalada para uma terceira guerra. Que vão ocorrer exercícios envolvendo muitos combatentes, os maiores desde a Guerra Fria, houve todo aquele cenário ao longo do final de semana dessa discussão, mas que na verdade tenta demonstrar uma força que talvez a OTAN esteja faltando. Então na propaganda aparece uma agressividade, mas na prática a gente vê uma OTAN muito fragilizada. Aí aparece a Lituânia, eu trago de novo um mapa parecido com o que eu trouxe ontem aqui para a discussão. Porque percebam ali, Estônia, Letônia e Lituânia encontram-se num, digamos assim, numa região muito vulnerável. Porque Belarus, que aparece aí no mapa, que é a Bielorrússia, também é um grande aliado da Rússia. Aí do outro lado, aquele outro pontinho verde ao norte da Polônia ali é Kaliningrado, que é território russo. Então tem uma zona de degola ali bem pequenininha, bem estreita, que qualquer ataque ali corte das comunicações com a Polônia, que também é um membro da OTAN, fazem com que Estônia, Letônia e Lituânia fiquem numa situação muito complexa. Aí, claro, tem a Finlândia, tem a Suécia ali no Báltico, mas em termos territoriais isso é um problema. Por isso que a gente está vendo bastante movimentação nesses países aí. Letrinhas azuis. Estônia, Letônia e Lituânia encontram-se em posição delicada se a OTAN decidir atacar, iniciar uma guerra contra a Rússia, porque são anexáveis. Claro, não estou dizendo que a Rússia tem o interesse de anexar. Até alguém me perguntou ontem no vídeo, professor, não sei se você chamou de professor ou perguntou o Thiago. Tu acha que a Rússia tem interesse em invadir a Europa? Não, eu não acho. Inclusive, eu sempre comento que é um processo da OTAN em direção à Rússia muito mais do que o contrário. Muito embora a OTAN afirme que é a Rússia que está num processo de expansão para dominar a Europa e toda essa bobagem que vê desde a Guerra Fria. Mas é lógico, se a Rússia for agredida ela não vai ficar parada olhando aquilo ali. Assim como no caso da Ucrânia, estava muito claro que o objetivo era armar a Ucrânia contra a Rússia, fazer da Ucrânia uma arma contra a Rússia e a Rússia teve que responder. Até porque tinha a população etnicamente russa sendo destroçada na Ucrânia. Assim como no Báltico, os países do Báltico começam num processo muito complicado contra a população etnicamente russa, como eu discuti recentemente aqui com vocês. isso pode levar a um processo muito complicado também. Mais uma matéria. Vamos continuar na Europa. A União Europeia aquece para a luta pela segurança econômica. Ela está aquecendo. Então os jogadores estão aquecendo, mas eles não vão entrar na partida tão cedo. Por quê? Porque a Europa não tem um projeto muito claro para a sua segurança econômica. Existe uma disputa escarniçada entre China e Estados Unidos, dois polos de força e a Europa continental não consegue emergir como um polo de força porque não tem um projeto claro. A começar pelo fato de que a Ursula von der Leyen, que é a pessoa que aparece como uma das figuras proeminentes da União Europeia, ela é uma funcionária praticamente do governo dos Estados Unidos. Muito embora seja politicamente alemã. Já me disseram que alguém já comentou que ela nasceu na Bélgica? Alguém comentou algo desse tipo, mas a vida política dela é na Alemanha. Não sei se ela nasceu na Bélgica agora, nem confirmei essa informação. Agora, alguém comentou isso aí quando eu falei, mas ela, que eu saiba, ela é politicamente alemã, mas ela é de coração de confiança do Biden, entendeu? Então, quando a gente tem figuras como a Ursula von der Leyen, como o Josep Borrell atuando na União Europeia, é muito difícil acreditar que existe ali um projeto soberano para a Europa continental. Que eu coloco nas letrinhas verdes ali, a Ursula von der Leyen é pessoa de confiança do Biden, tanto é que é uma das favoritas para serem, para ser a próxima secretária-geral da OTAN, de tanta confiança que as oligarquias têm nela. E, lógico, ela apresentou um projeto vazio à Europa. Então, a Europa está à deriva. A China tem projeto, os Estados Unidos estão estruturando um projeto, que é um projeto de caos, mas é um projeto, e a Europa fica no meio dessa coisa toda sem consolidar-se como um polo de força, porque não há projeto. Não há projeto e nem ação. É muito difícil ter ação sem um projeto. Letrinhas vermelhas. A Europa não tem um projeto concreto para ser um polo frente à disputa entre China e Estados Unidos. É isso que está ficando muito evidente. Tanto é que no subtítulo a matéria coloca, mas levará algum tempo até que o bloco implemente as políticas para dar o seu primeiro golpe. Ou seja, há um aquecimento, mas não há tática. Então, o time vai jogar como? Não tem escalação, não tem tática, não tem nada, o time acaba aquecendo para sempre. E a matéria do Portal Político aponta essa carência, essa ausência de um projeto soberano europeu. Não há. O que tem para a Europa hoje, se ela continuar como está, é ficar a reboque do projeto britânico-estadunidense, que não lhe privilegia nem um pouco, diga-se de passagem. Vamos para o Oriente Médio, vamos falar sobre o outro fronte. Tanto é que, o que eu trago aqui sempre para vocês? O fronte na Ucrânia e o fronte a partir da bagunça que Israel está fazendo, o massacre na faixa de Gaza e o desenvolvimento dessa situação no Oriente Médio. São sempre os temas em destaque, por quê? Porque são os frontes pesados que temos entre forças anti-hegemônicas e a OTAN. Embora Israel não seja um membro da OTAN, a OTAN está dando suporte para Israel no processo. Aí eu desenvolvo os outros temas em torno desse. Agora, explodiu lá um conflito lá na China, envolvendo Taiwan. O que eu vou? Vamos partir para lá e isso aí vai ser um dos centros da discussão. Por isso que eu sempre coloco Rússia, Ucrânia e Israel, Routes e assim por diante como temas de destaque. Trago ali o seguinte título, Os Estados Unidos preparam uma nova guerra regional. Isso segundo a própria mídia dos Estados Unidos. Matéria do The Washington Post, mídia corporativa, que é para ver se os algoritmos abraçam a gente. Enquanto os Routes prometem continuar lutando, os Estados Unidos se preparam para uma campanha sustentada. A matéria continua. As autoridades dizem que não esperam que as operações no Iêmen durem anos, mas reconhecem que não está claro quando a capacidade militar do grupo dos Routes será suficientemente desgastada. Ou seja, isso pode durar anos. É isso que está sendo... Não sei se vocês fazem a mesma leitura aqui. Ah, eu não quero, mas está difícil, né? estão colocando que pode durar anos. Até porque, assim, enfrentar os Routes no Iêmen não é uma operação fácil. É caro também para enfrentar os Routes no Iêmen. Então, não está enfrentando qualquer grupo. Está enfrentando um grupo altamente resiliente. Israel já está suando o bigode para vencer o Hamas na faixa de Gaza. Venceram os Routes que são altamente resilientes. Os caras passaram anos sendo bombardeados pela Arábia Saudita em parceria com os Estados Unidos. E estão aí firmes e fortes, né? Claro, o Iêmen completamente destroçado por causa dos bombardeios, por causa desse processo absurdo que vive nos últimos anos. Mas, os Routes seguem lá como forças firmes e fortes politicamente. Aí está o Iêmen pintado de laranja, onde os Estados Unidos dizem que podem ter operações que vão durar anos, embora não queiram. o Mar Vermelho que é por onde os navios estão cada vez mais receosos de passar, as empresas de transporte e Israel pintado de amarelo. A princípio, o Iêmen atacava navios ligados a Israel ou que passariam e teriam relações com Israel. Agora, como Estados Unidos e Reino Unido bombardearam também, entraram na alça de mira e a coisa vai se tornando cada vez mais complexa no Mar Vermelho. Letrinhas vermelhas. Até o momento, os sete ataques dos Estados Unidos ao Iêmen não reduziram o ímpeto dos roots. Por isso que as próprias autoridades dos Estados Unidos dizem que não mudou muito no panorama. Não mudou muito o panorama. Letrinhas azuis. Uma incursão no Iêmen pode atolar ainda mais os Estados Unidos na região, já que estão presentes na Síria e no Iraque. Por muita dificuldade, aí a gente está chegando na casa dos 150 mil ataques desde o 7 de outubro até hoje contra os Estados Unidos na Síria e no Iraque. Por quê? Porque dão lastro ao massacre de Israel contra os palestinos em Gaza. Agora entra mais o Iêmen e os Estados Unidos vão ficando atolados na região. Letrinhas azuis. os sauditas apelaram aos Estados Unidos que recuem em suas intenções no Iêmen já que conseguiram um bom acordo com os Houths intermediado pela China aquele acordo do qual o Irã também fez parte. Houve um diálogo entre Irã que tem parcerias com os Houths não controla os Houths tem parceria com os Houths. E a Arábia Saudita e a Irã se encontraram conversaram a coisa foi intermediada pela China que conseguiu destravar alguns processos importantes que foram bem recebidos pela Arábia Saudita porque os acordos eram bons eram coisas que a Arábia Saudita queria e conseguiu destravar alguns processos importantes e comprometimentos da Arábia Saudita em relação aos Houths no Iêmen isso arrefeceu a situação e poderia encaminhar o Iêmen para um processo de pacificação e fim do massacre humanitário mas como sempre vivemos no mundo onde estão os Estados Unidos e eles não podem permitir que uma zona de guerra seja encerrada dessa forma ou eles fazem terra arrasada e acabam com tudo e eles dão os termos ou se não a paz não é possível aí o Iêmen volta para uma situação complicada agora possivelmente alvo de operações militares diretas nos Estados Unidos alvo já é agora a coisa pode se tornar uma guerra prolongada letrinhas vermelhas uma guerra no Iêmen tende a gerar uma crise ainda maior no Mar Vermelho e lembremos Mar Vermelho é a rota para o canal de Suez que conecta o Mar Vermelho ali ao Mar Mediterrâneo que é uma importante zona comercial algo de 10 a 15% do comércio marítimo passa por ali isso não é pouca coisa não é pouca coisa ah mas é 10 a 15% 10 a 15% do comércio mundial marítimo então é muita coisa lembrem do episódio do navio aquele que encalhou de lado a dor de cabeça que já gerou trago aí a seguinte matéria continuamos na região legisladores dos Estados Unidos pressionam por mais dinheiro para mísseis em meio ao conflito no Mar Vermelho ou seja vamos repor os estoques porque a coisa vai durar os falcões ali do 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 setor armamentista e do sentimento belicista no Oriente Médio estão preocupados com o estoque de munições militares e se será suficiente para dissuadir a China ou seja se desguarnece de um lado aí a China tem medo que a China cresça do outro então são muitos frontes para os Estados Unidos e para a OTAN dar em conta tem que enfrentar a Rússia na Ucrânia enfrentar variadas forças no Oriente Médio com um grande temor do Irã e tem que enfrentar a China Coreia do Norte como é que funciona isso aí descobre esse canto vem o Maduro e já faz uma bagunça aqui contra os Estados Unidos e os britânicos aqui na América do Sul na Guiana como é que fica como é que eu vou conseguir dar conta de tudo isso aí letrinhas verdes os Estados Unidos tem usado armas caras no Iêmen enquanto os Ruts usam armas baratas drones de fabricação simples o que vai gerando um desgaste no longo prazo porque um usa arma barata o outro usa armas caras para bater as armas baratas a Rússia fez muito isso contra contra a Ucrânia e contra a OTAN na Ucrânia e não quer dizer que a Rússia não tem armamento caro e pesado é que ela viu que se ela utilizasse enxames de drones baratos as baterias aéreas para derrubar isso aí seriam muito mais caras as munições do que os próprios drones e o ataco com coisas baratas eles se defendem com armamento caro munição cara isso aí vai gerar um desgaste para eles isso estressou muito tanto a Ucrânia quanto a OTAN e aí se torna um padrão aí os Ruts a gente vê os Ruts fazendo justamente isso letrinhas azuis fora o fato dos Ruts seguirem firmes o fronte na Ucrânia não fragilizar fora o fato dos Ruts seguirem firmes o fronte na Ucrânia não fragilizar a Rússia o Irã sequer ter entrado em guerra e a China seguir tranquila os Estados Unidos precisam dar conta de todo esse processo aqui ou seja os Ruts seguem firmes embora atacados o fronte na Ucrânia fortaleceu a Rússia inclusive a sua indústria bélica mostrou-se ainda mais resiliente aumentou ainda mais sua capacidade de produção o Irã nem entrou ainda no processo dias atrás atirou alguns mísseis de precisão botou o mundo da OTAN em polvorosa e a China continua tranquila ou seja tem muita gente para a OTAN enfrentar e ela já está apresentando vários problemas matéria do The Wall Street Journal o número de vitórias o número de vítimas do Hamas até agora fica aqui dos objetivos de guerra de Israel afirmam os Estados Unidos ou seja existem setores poderosos que se comunicam através da mídia corporativa como é o The Wall Street Journal apontando evidentes riscos das operações de Israel até porque o mundo islâmico já está boicotando empresas dos Estados Unidos empresas de Israel e esse pessoal teme perder dinheiro por causa disso então já existem várias matérias tentando dissuadir vamos baixar a bola quem sabe discute um Estado palestino vamos arrefecer ali porque a coisa pode voltar em efeito bumerangue que não era fácil vencer o Hamas isso já estava claro desde o início eu falei aqui Israel nem tinha começado as operações terrestres eu falei guerra de guerrilha na faixa de Gaza enfrentando um Hamas que se preparou por anos para esse tipo de batalha uma estrutura complexa de túneis isso aí vai ser um problemão vai ser um enorme problema para o exército de Israel que já está tendo uma quantidade enorme de baixas muito maior do que as que divulga um surto de saúde mental uma quantidade enorme de feridos aí que mal consegue dar conta muitos não querem se recrutar porque enxergam a situação estão revoltados com o governo o Netanyahu também como é que fica a matéria continua a primeira estimativa conhecida dos Estados Unidos sobre o número de mortos do Hamas mostra a resiliência do grupo após meses de guerra o que significa que a coisa vai ter que durar muito mais isso é mais desgaste mais pressão e mais necessidade de conter forças regionais que apoiam os palestinos letrinhas vermelhas a inteligência dos Estados Unidos afirma que Israel teria matado apenas 20 de 20 a 30% dos combatentes do Hamas letrinhas verdes os Estados Unidos apontam que o Hamas pode até ter aumentado a quantidade de combatentes porque o recrutamento aumenta porque as pessoas veem aquele massacre são alvo do massacre perdem casa perdem a vida perdem tudo se enchem de ódio com razão do Estado de Israel porque estão sendo atacadas destruídas pelo Estado de Israel e isso facilita o recrutamento do Hamas ou seja não vai acabar nunca tem várias figuras do mundo militar e político então isso não vai acabar nunca tem parlamentarista tem parlamentar em Israel que estão dizendo isso não vai acabar isso aí é uma ficção derrotar completamente o Hamas não existe isso é impossível não vai acontecer ou seja é um processo complexo é difícil vencer os Huts é difícil vencer o Hamas o Hezbollah ainda nem coloquei o Líbano e o Hezbollah na equação aqui hoje poderia até ter colocado ali nas letras azuis tem mais o Hezbollah tem mais o Hezbollah no Líbano tem mais outros vários grupos regionais ali que estão sendo instrumentalizados estão recebendo suporte do Irã na sua luta contra grupos terroristas contra os Estados Unidos e também contra as operações de Israel então a situação é difícil continuamos na região porque os sauditas impõem condições a Israel para normalizarem as relações para assinarem os tais acordos de Abraão ou seja ter relações com Israel naquele processo de Israel buscando aliados no mundo islâmico explorando aquela questão de xiítas e sunitas o Irã xiita Israel busca forças sunitas para consolidar uma frente contra o Irã na região mas o projeto vai muito além disso é uma espécie de braço da OTAN no mundo islâmico mas o que a Arábia Saudita coloca trago a seguinte matéria o ministro das relações exteriores da Arábia Saudita diz o seguinte não há laços normais com Israel enquanto não houver um caminho para o Estado palestino o que estava sendo colocado antes a Arábia Saudita já vinha colocando isso como uma como uma condição e está sempre reafirmando sem uma evolução para a situação dos palestinos não tem conversa sobre normalizar a situação com Israel e claro se por causa de uma pressão dos sauditas houver um avanço na situação dos palestinos é um grande ganho para a Arábia Saudita em toda a região em termos de diplomacia e de imagem política letrinhas vermelhas a Arábia Saudita já tem uma grande importância no mundo islâmico por ser a sede de redutos importantes do Islã entendeu espaços sagrados históricos do Islã então teria uma simbologia enorme a Arábia Saudita conseguia um avanço para os palestinos em boa medida muçulmanos letrinhas vermelhas os acordos de Abraão são impopulares demais para os sauditas toparem ou seja fazer um acordo com Israel na situação tal como ela está antes já era difícil agora tu estabelecer comunicação e normalizar as relações com Israel nesse momento isso vai gerar uma revolta popular no mundo islâmico então a Arábia Saudita não pode ela está impossibilitada de fazer isso não pensem em vocês que a Arábia Saudita não quer fazê-lo pode ser que ela queira mas não tem como fazer então ela utiliza isso como estratégia para fazer pressão letrinhas azuis o sionismo extremista é um entrave com o seu projeto interno de massacre palestino ou seja enquanto essas figuras como Ben Guivires motriche que dão base ao governo Netanyahu hoje continuarem com o seu projeto de assassinato e de estímulo a ocupação de espaços territórios palestinos através de colonos e milícias invasoras isso vai atrapalhar muito qualquer possibilidade de diálogo é um entrave a esses acordos de Abraão de forma que o projeto regional de Israel não casa com a base política do Netanyahu e seu projeto interno só que sem esse pessoal o Netanyahu não tem maioria no congresso para governar e aí letrinhas azuis o Netanyahu não conseguiu conciliar o projeto regional com a OTAN que prevê Israel estabelecendo conexões no mundo islâmico para servir como um braço da OTAN e o projeto interno da sua base extremista o Netanyahu tentou isso vou levar à frente os acordos de Abraão e vou alimentar a cachorrada que quer matar todos os palestinos só que uma coisa colidiu com a outra porque não dá para formar uma coalizão com o mundo islâmico você está matando muçulmanos a um monte entendeu não tem como assim como o Netanyahu tentou utilizar reforçar o Hamas para que ele dividisse o poder com a autoridade palestina e isso servia como um elemento divisor que não permitisse uma unidade dos palestinos o problema é que o Hamas ganhou força e acabou promovendo esse ataque que serviu como um tapa na cara do Estado de Israel serviu como ensejo para operações em Gaza mas olhem o atoleiro que Israel se meteu agora olhem a dinâmica regional como ela mudou os acordos de Abraão ficaram completamente comprometidos o intuito de vários setores políticos ali não era esse não era fazer a coisa desse modo e quando houve a eleição lá e o Netanyahu fez uma coalizão com esse pessoal eu falei o Netanyahu pode se complicar mais uma matéria que vai na linha da Arábia Saudita a União Europeia procura consequências para Israel sobre a oposição ao Estado Palestino ou seja quer pressionar Israel a aceitar diálogo sobre a consolidação de um Estado Palestino porque os europeus são humanitários porque a União Europeia está pensando no bem dos palestinos não mas porque isso faz parte do projeto de setores importantes poderosos isso faz parte do projeto da OTAN não porque goste dos palestinos ou tem estima humanitária mas porque a questão dos palestinos está sendo um entrave para o projeto de usar Israel como ferramenta e Israel está dentro desse bolo também não coloquem Israel ferramenta no mesmo patamar que a Ucrânia ferramenta porque Israel não é membro da OTAN mas está conectada aos altos interesses a Ucrânia é uma mera ferramenta descartável mas Israel aparece como uma ferramenta de como um fronte avançado para britânicos estadunidenses no Oriente Médio que consegue estabelecer conexões quando a imagem de Estados Unidos e Reino Unido é muito é muito ruim perante o mundo islâmico só que Israel fazendo o que está fazendo é difícil se não houver um diálogo sobre o Estado palestino os acordos de Abraão nunca serão possíveis e o que interessa para esses setores é o projeto regional a partir de Israel eles não tem nada com os palestinos entendeu o foco desse projeto não é acabar com os palestinos quem quer acabar com os palestinos é o projeto sionista tanto é que a gente vê ali letrinhas verdes a Europa é lar de muitos muçulmanos então reduzir esse massacre em Gaza reduz também a revolta dentro da Europa tem vários protestos na Europa contra o massacre de Palestina e segundo o Borrell o Joseph Borrell que é um dos principais críticos das operações de Israel em Gaza o que é surpreendente em algum momento o Joseph Borrell e nós aqui estamos convergindo o que parece impossível ele é um lacaio da OTAN ou seja ele está com foco nos acordos de Abraão está dizendo essa coisa com os palestinos está atrapalhando o projeto regional parem com isso aí não por humanitarismo mas porque está atrapalhando o projeto e quando as forças extremistas sionistas matam palestinos eles não estão com a intenção de estragar os acordos de Abraão é porque eles querem realmente acabar com os palestinos só que os projetos colidiram letrinhas vermelhas a União Europeia é grande parceira comercial de Israel e pode ameaçar sanções para fragilizar o extremismo sionista e dissuadir esse pessoal a parar com isso está atrapalhando outros pontos mas olha sancionar o Estado de Israel quero ver quero ver as lideranças europeias fazerem isso aí quero ver trago aí a gente vem para a América do Sul vamos falar sobre essa parceria importante parceria sul-americana contra o crime organizado é assim que a coisa tem que acontecer tem que ser uma parceria regional impedindo intromissões dos Estados Unidos esses dias estava vendo um canal da mídia corporativa não vou fazer propaganda para ninguém aí tinha um programa lá que os caras perderam mais ou menos uns 5 a 10 minutos e botaram inclusive um vídeo uma entrevista se não me engano de um representante do setor de combate ao crime organizado dos Estados Unidos a falar sobre a importância do Equador dialogar com os Estados Unidos para resolver o problema da segurança isso não leva a lugar nenhum os Estados Unidos utilizam a questão do crime organizado na América Latina para se intrometer nos aparatos de segurança e de justiça e quem ganha com isso são os Estados Unidos que se envolvem nos negócios aqui isso não precisa nem dizer que eles ganham com o próprio com o próprio crime organizado isso quando eles não organizam o próprio crime organizado continua trago a seguinte matéria Bolívia Colômbia Equador e Peru está todo mundo devidamente pintado aí no mapa Bolívia Colômbia Equador e Peru aprovam um plano transnacional contra o crime organizado uma parceria internacional o termo transnacional eles escolhem enfim mas nesse caso aqui não me parece algo nocivo letrinhas vermelhas os ministros das relações exteriores da defesa e da segurança dos países se reuniram em Lima para conversar sobre isso é um importante passo se o crime é organizado ele age com conexões internacionais o seu combate também tem que ser dessa forma desde que não tenha os Estados Unidos envolvidos ali letrinhas azuis haverá parceria para monitoramento de fronteira para coibir o tráfico de drogas de armas de tráfico de pessoas o tráfico humano e o tráfico de minérios também então é uma iniciativa bastante completa espero que isso aí vingue letrinhas azuis a rede andina pretende formar um banco de dados conjunto com troca de experiências em segurança se o crime é organizado o combate também precisa ser se o crime é internacional organizado se o crime é organizado é internacional o combate também precisa ser internacional também precisa haver essa troca entre os países só que os Estados Unidos utilizam isso para se apresentar como super heróis chega ali o super sun e ele eu também estou nessa viu tem que ser internacional deixa só eu assumir e me intrometer nos teus sistemas de segurança nos teus aparatos de justiça deixa eu bagunçar bastante o teu país olha só olha essa matéria aqui uma delegação de altos representantes dos Estados Unidos visitará o Equador a partir desta segunda-feira 22 de janeiro ou seja a matéria é do dia 21 o governo atual do Equador não é um governo anti-Estados Unidos muito pelo contrário o cara que ganhou ali para ter esse resto de mandato já que houve lá um mecanismo acionado pelo presidente anterior que encurtou o mandato dele aí entra esse cara para completar o mandato esse presidente eleito aí do Equador ele não é uma figura anti-Estados Unidos o cara é um oriundo aí dos ricaços bananeiros do Equador ou seja é uma figura de confiança dos Estados Unidos então ele pode muito bem aproveitar assim seja para deixar os Estados Unidos se intrometerem uma crítica que foi feita lá pelo próprio representante dos Estados Unidos na entrevista que eu falei para vocês na mídia corporativa ah o Rafael Correa fechou muitas conexões com a gente a culpa é dele o Rafael Correa primeiro que ele é um cara que tem uma posição contra os Estados Unidos ela é tão contra os Estados Unidos que o Rafael Correa deu ele deu abrigo para o Júlio Nassange na Embaixada do Equador em Londres o Júlio Nassange só foi preso porque ele sofreu uma foi devastado lá no poder por ações estrangeiras aí houve a subida ao poder de alguém que deveria ser sucessor dele que é o Lênin Moreno que acabou entregando a cabeça do Júlio Nassange mas os Estados Unidos odeiam visceralmente o Rafael Correa que inclusive vive na Bélgica exilado na Bélgica acho que ainda está na Bélgica se não me engano então assim quem é que vai participar dessa região? a chefe militar do Comando Sul Comando Militar Sul dos Estados Unidos e o vice-chefe o Comando Militar Sul é digamos assim o Comando Militar dos Estados Unidos com foco na América Latina e o vice-chefe do setor de narcóticos estarão presentes nessa reunião aí e letrinhas verdes os Estados Unidos exploram o crime organizado na América Latina para intervir na segurança e na justiça e claro especulações sobre o que está acontecendo são várias o crime organizado pode estar fazendo a sua operação abafa para conseguir diálogo com o governo para ter uma coexistência entendeu? isso não é nada novo não é nada novo o Brasil sabe bem como é que funciona então assim tu busca uma coexistência regimes neoliberais e esse tipo de esse tipo de prática é muito corriqueira essa coexistência e depois fala ah eu acabei com o crime porque tem um acerto com o crime organizado para reduzir a violência aí esse cara aparece como um candidato formidável para nunca mais sair do poder no Equador entendeu? estou especulando pelo que eu já vi pelo que eu já vi acontecer então vamos para o penúltimo assunto que é a China visa neutralizar a Índia no Conselho de Segurança da ONU é uma discussão rápida essa aqui mas é importante saiu uma matéria no South China Morning Post que é interessante porque a China o único membro asiático permanente do Conselho de Segurança da ONU quer que continue assim ela sendo o único membro asiático porque na verdade a força habilitada com influência considerável para ser o outro representante seria a Índia que é um adversário da China regional entendeu? a China não gostaria disso isso geraria um aumento das disputas letrinhas vermelhas a Índia é um ponto de discordância entre China e Rússia porque a Índia a Rússia apoia a Índia no Conselho de Segurança porque a Índia tem ótimas relações com a Rússia uma parceira militar da Rússia isso historicamente a China por ter uma zona fronteiriça ali com a Índia tem vários problemas de fronteira e é uma questão assim a Rússia tem boas relações com a China e boas relações com a Índia mas a Índia não tem boas relações com a China então fica essa questão e lógico a Rússia sabe muito bem que a força da Índia equilibra as forças na região em relação à China até porque não existe bobo aí nem o Apsak é todo mundo amigo então a Rússia sabe muito bem que um crescimento de força da Índia pode representar o que? um equilíbrio com a China e com a própria Rússia percebam que são gigantes ali que estão todos muito pertinho um do outro letrinhas azuis a Índia é parceira militar da Rússia mas flerta com a OTAN não a Rússia a Índia flerta com a OTAN porque a OTAN busca gerar uma divisão um conflito regional usar a Índia como bucha de canhão contra a China já que contra a Rússia não é possível já que a Índia é parceira da Rússia militar para enfraquecer a China então é um tentando surfar o outro entendeu? letrinhas azuis a OTAN visa enfraquecer a China usando a Índia como alternativa regional para investimentos retirar todos os investimentos da China e levar para a Índia qual é o limitante disso aí? qual é o problema? o problema é que a infraestrutura tecnologia qualidade de mão de obra níveis sociais organização política unidade então assim ó a China ela tem muitas vantagens em relação à Índia mas o projeto da OTAN é esse e a Índia quer o que? ela quer surfar a onda para ganhar força e se organizar ela quer ser hoje o que a China foi lá no passado quando o mercado resolveu abraçar a China como espaço produtivo letrinhas vermelhas Brasil, Japão e Alemanha também buscam um lugar no conselho de segurança da ONU uma cadeira permanente mas é irrealista imaginar alguma mudança hoje no mundo caótico como esse onde a ONU inclusive ela está sob questionamento porque não consegue fazer muita coisa difícil imaginar qualquer debate para mudanças letrinhas verdes propostas de acabar com o poder de veto também dos membros permanentes também são irrealistas pode ter discussão sobre isso muita propaganda mas difícil de fazer aí a gente fecha com a Coreia do Norte Coreia do Norte destaca a parceria com a Rússia trago a seguinte matéria da Associated Press mídia corporativa para os algoritmos abraçarem a gente a Coreia do Norte enfatiza o alinhamento com a Rússia contra os Estados Unidos e diz que Putin poderia visitar em breve até porque o governo russo abriu essa grande possibilidade do Putin visitar a Coreia do Norte aí está parte da Rússia pintada em verde e a Coreia do Norte pintada em laranja letrinhas vermelhas a Rússia é um contrapeso à influência dos Estados Unidos junto a Coreia do Sul e Japão ou seja a Rússia aproxima-se da Coreia do Norte e equilibra as forças na Península Coreana em relação à aproximação dos Estados Unidos em relação à Coreia do Sul e claro e ao Japão também que é uma força que os Estados Unidos estão tentando aproximar da Coreia do Sul essa junção Coreia do Sul-Japão que é complicada por motivos históricos que a gente já discutiu aqui os sul-coreanos não gostam dos japoneses e por motivos históricos existe uma razão existe uma boa razão para isso letrinhas azuis a Rússia pode armar a Coreia do Norte para empurrar a atenção dos Estados Unidos para o leste tem um foco na Ucrânia vou armar a Coreia do Norte até os dentes e aí engrandeço os caras lá e focam lá do outro lado a China é que não gosta muito disso por incrível que pareça a China pode olhar de maneira um pouco estranha para essa para essa relação da Coreia do Norte com a Rússia porque pode deslocar o foco de tensão lá para o leste lá para o outro lado ah mas ali está próximo da Rússia mas ali é outra condição de combate é outra condição de confronto o fronte na Europa é um lá do outro lado é outra parada até porque já está do lado da China também isso aí força a China a tomar uma série de medidas a coisa já fica bem mais complexa porque tem toda uma logística mais complicada para lá entendeu não sei mas né se se confirmar isso a China não tende a gostar muito dessa estratégia da Rússia aí eu trago o seguinte cada um pensa no seu aí trago o momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem apoiar e que podem apoiar apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo as propagandas não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige o que mantém efetivamente o trabalho são os apoios que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho estão aí três formas de apoio todas as três são bem-vindas em cada uma delas vocês optam pelo valor com que vão ajudar ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser escolham uma forma de apoio e apoiem com quanto quiserem já quero ajudar de duas formas posso? pô, fico mais grato ainda mas eu coloco três para que vocês optem por aquela forma que ficar mais prática para vocês entendeu? e primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se está aí o link o endereço o site do Apoia-se segunda forma de apoio é pelo Pix está aí a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular como chave Pix o número do CPF como chave Pix o número do CNPJ como chave Pix eu uso um e-mail se vocês digitarem pixverdadeconcreta arroba gmail.com lá na chave Pix se inscreverem isso lá na chave Pix vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem e a última forma de apoio é através do botão seja membro que fica embaixo do vídeo ajuda aqui pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquela que vocês preferirem que ficar melhor para vocês e repito as três formas são bem-vindas repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau para vocês